A divisão de jatai, eu não lembro bem certinho o dia que eu fiz, mas acho que já tem um mês já. Eu vou dar uma espiada aqui no meio dela aqui, pra ver se tem postura, como que tá. E daí se tiver bonito, eu vou colocar o sobrininho que tá aqui embaixo, aqui no meio aqui. Vou tentar fazer sozinho, porque meu pai tá lá cuidando da minha mãe. E tá aí, fica difícil ele ficar me ajudando, não é fácil pra ele me ajudar, porque ele tem que ficar cuidando da minha mãe. E a minha mãe tem problema de Alzheimer, aí não adianta falar pra ela que vai sair e fazer as coisas, que ela não lembra. Mas tá aí, ó, aqui ó, como que tá, eu alimentei esses dias, ainda tem um pouquinho ali de alimento. E tá bem bonito de alimento aqui, então ela tá bonita, aqui em cima tá bonita. Vamos ver se o meio dela tá bonito. O meio dela tá bonito. Tá bonito, olha, tem bastante pólen ali, pólen pra cima. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. E vamos ver aqui, aqui por dentro aqui. Vamos ver como que tá. Quanto menos colocar o dedo, é melhor, a faca ainda é melhor do que o dedo. Olha o bolachão de disco de cria que tá vindo. Olha, olha de disco de cria, que coisa mais linda. Muito bonito mesmo. Só faltou passar a rainha ali pra gente ver ela. Mas com o bolachão desse de disco de cria, com certeza tem rainha. Então eu vou, eu já vou colocar a melgueira, colocar o sobraninho, porque quando ela vir aqui, e vai ficar fazendo muito disco de cria aqui, né, muito pólen ali, daí atrapalha ela. Eu vou segurar aqui na perna. Vamos pegar essa parte aqui. E vamos colocar aqui fora. Tá aqui, ó. Agora nós vamos pegar esse daqui. E vamos deixar ele aqui. Agora essa parte aqui vai vir pra baixo. Aqui pra baixo. E esse daqui. Esse daqui vai vir aqui, ó. Vamos acertar aqui bem certinho. Aqui tem um pouco de isopor aqui. Até aí vai ficar esse buracão. Agora vai ficar esse buracão. Não tem outro jeito. Agora vai ter que ter o buracão aqui. Não tem jeito. Mas ela já se deu bem ali naquele, naquela parte. Foi tipo uma mini colmeia. Já ajudou bastante. Agora nessa parte de colmeia. Agora que ela vai ficar inteira. Então ela pode passar os discos de lado ali. Pelo pólen. E ir subindo. Depois vai consumindo esse pólen. E vai deixando o pólen mais pra cima aqui. Então não tem, não vai atrapalhar muito ela. Se ela não colocasse agora. Vamos colocar aqui. Aqui tem pólen aqui, ó. Tem bastante pólen aqui. Tem bastante pólen aqui embaixo. Aqui nós vamos colocar certinho aqui. Tem próprios ali dentro. Ó, tem próprios ali dentro. Aquele próprio ali. É visgoso. Ela vai, vai, ajuda ela a tampar as frestas. Na hora da divisão. É bom colocar próprios. Quem, quem tiver coragem de arriscar fazer divisão de jatain. Porque não vinga muito. Essa aqui tá com cara de vingar. Você tá com jeito de vingar. Tá com sinal de vingar. Mas ainda, muitas, muitas colmeias dão esse sinal aqui. E aí não dá um ano e ela morre. Então a chance de vingar não é muito grande não. Não é muita vantagem. Uma caixona robusta pra ela. Já tá aí. 12 por 12. 9 centímetros. Mais 9 centímetros. E mais a melgueira. 17 por 17 interno. Por 7 centímetros de altura. Quem quiser saber do detalhe da caixa. Tá aí ó. Bonito. Tá feito o... Tá feito o trabalho que eu queria fazer. Consegui fazer sozinho. Foi o meu melhor. Foi o meu melhor que eu consegui fazer. Então a gente não tem... Eu não... Não tem como pagar um cameraman. O meu pai... Cuida da minha mãe. Fica difícil de... De lidar. Então tá aí. Pra quem gosta de abelha sem ferrão. Um abraço.